Oi Dídimo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos começar com o Albertão, onde teve 0x0, mais um seguido do River, River Piauí. O River só dependia dele para ser o primeiro colocado na fase semifinal do campeonato piauiense, levando assim vantagem nos dois jogos decisivos. Com alguns titulares poupados e o maestro do time Bismarck machucado, o tricolor se apresentou irreconhecível no primeiro tempo, criando pouquíssimas chances de perigo. O Piauí nem se fala, já praticamente eliminado, foi apenas para cumprir tabela. Lance mesmo de perigo só no segundo tempo. Aos 20 minutos, Eduardo arrisca da meia-lua da grande área. Bola que levou perigo. Aos 33 minutos, dois lances perigosos do Galo, um atrás do outro. Primeiro com Ronei, camisa 11. Recebendo, ele domina e chuta em cima do goleiro. E na sequência, bola da esquerda, para Juan Patrick chutar para fora. Olha o Galo de novo. Ronei, camisa 11, passando para Juan Patrick finalizar para o gol. Opa, espera aí. O árbitro invalida o gol, alegando que a bola tocou no braço do atleta tricolor. Reveja o lance. Segue o jogo. Cruzamento da esquerda. Eduardo perde gol feito dentro da pequena área. No último lance da partida, o Piauí por pouco não balança a rede. Seria castigo para o River. Em dividida do atacante Denis com a zaga, a bola acaba saindo. Safa-se a defesa tricolor. Placar final, River 0, Piauí 0. Esse foi um dos três jogos de ontem. Isso, o Parnaíba ganhou de 2 a 0 de altos lá em Parnaíba. E o 4 de julho ganhou do Flamengo 2 a 1. Vamos ver como é que ficou a classificação? Vamos ver, porque com essa vitória do 4 de julho já fica definida então quem entra nessa vaga, não é, Didi? Exatamente. Olha aí, o River ficou em primeiro com 19, 4 de julho 18, altos 15, Parnaíba 12, Flamengo e Piauí 10 e 8, respectivamente. Então as semifinais do Campeonato Piauí 10 ficaram assim. Quarta-feira, dia 3, Parnaíba e River, jogo lá em Parnaíba, estádio Pedro Alelafi, altos em 4 de julho, estádio Filipão em alto. Aí o segundo jogo muda de local. O River joga aqui com Parnaíba e altos joga em Piripiri com o 4 de julho.